Aí, todo lugar que eu chego, seu engraçadinho que fala demais e conversa fiado o tempo todo Mas aí, quando ele bate de frente comigo, tá isso aí ó, tá isso aí ó, aí meu irmão Vai embora pra casa e leva esse prejuízo pra você aprender o que que dá brincar comigo Vai embora pra casa e leva esse prejuízo pra você aprender o que que dá brincar comigo O bagulho é doida, a gente chega e destrói, sabe por que meu irmão? Porque ninguém abafa nós, ninguém abafa nós, ninguém abafa nós Ninguém abafa nós, nós tá no graça, tá na voz aí Ninguém abafa nós, ninguém abafa nós, ninguém abafa nós A minha equipe é sinistra, tá no graça e tá na voz O orgulho desse cara é mais alto que o prejuízo Ele quer me abafar, mas sabe que não consegue isso Vou te dar uma ideia, se liga no que eu digo Desmonta, vai embora, desmonta, vai embora, desmonta, vai embora Que você vai fazer mais bonito, vai fazer mais bonito Desmonta, vai embora, que você vai fazer mais bonito Vai fazer mais bonito, desmonta, vai embora E aí DJ louco, o orgulho só traz prejuízo E aí E aí E aí